O Mais Notícias começa mostrando que hoje de manhã 46 pessoas foram presas em uma mega operação da Polícia Civil em nove cidades do sul de Minas. O objetivo da Força-Tarefa é o combate ao tráfico de drogas. Ainda amanhecia quando os policiais chegaram nos primeiros alvos da operação. Nesta rua no bairro Vila Brasil, pelo menos 15 policiais civis cumpriram mandados de busca e apreensão. Nesta casa, o portão precisou ser arrombado. Uma pessoa foi presa. A pessoa que nós abordamos agora tem mandado de prisão por tráfico de drogas, por fazer parte de uma organização criminosa que trabalhava distribuição e venda de drogas na cidade de Lambari. Foram cumpridos 56 mandados de busca e apreensão e 46 de prisão. Do alto, o helicóptero da polícia dava apoio à operação. No bairro Colina, dois homens e duas mulheres da mesma família foram presos. Drogas e dinheiro foram encontrados. Por enquanto, a gente encontrou essa pedra bruta de craque, mais de mil reais em notas diversas, embalagens para venda e alguns farelos da droga também. Antônio Marcos Borges da Silva, conhecido como Coala, apontado pela polícia como chefe da organização criminosa, também foi preso. Coala era o chefe da quadrilha, né? Ele foi preso na operação Narco Zero, no ano de 2017, e de dentro da penitenciária de Três Corações, ele continuou sua empreitada ilícita, que tinha como foco a região do sul de Minas, concentrada em grande maior parte na cidade de Lambari. Segundo a polícia, a organização criminosa movimentava cerca de 60 mil reais por mês com o tráfico. Coala recrutava os próprios familiares para fazer parte do esquema. A família dele praticamente todos estão envolvidos, né? Esposa, cunhados, mãe, todos eles exerciam alguma tarefa nessa organização, né? Seja transportar, armazenar, realizar depósitos em conta, e todos esses também foram presos, foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão de todos eles também. A operação, chamada de Lilith, aconteceu simultaneamente em nove cidades do sul de Minas e em Dourados, no Mato Grosso do Sul, onde um dos integrantes da quadrilha já estava preso. Paulo Ricardo da Silva, conhecido como Mogi, foi detido no mês passado, no momento em que levava drogas para Lambari. Com ele, a polícia apreendeu 366 quilos de maconha. Ele é membro de uma organização criminosa do estado de São Paulo, uma facção criminosa, e ele era a pessoa que fornecia drogas para o Coala, né? Ele se deslocava ao Paraguai, né? E trazia, transportava via fronteira e abastecia. O Coala era o seu principal fornecedor, adquiria grandes quantidades de drogas. As investigações para se chegar até essa organização criminosa começaram em setembro de 2017. Cerca de 200 policiais civis participaram da operação. Os presos foram ouvidos na delegacia de Três Corações e podem responder por três crimes. Essas pessoas responderão por tráfico de drogas, organização criminosa e associação ao tráfico. As pessoas que foram presas aqui na região serão encaminhadas ao presídio de Três Corações e também há presos em Pouso Alegre que ficarão por lá, no presídio de lá. Durante a operação, a polícia também prendeu Osmar Nogueira dos Reis. Segundo o delegado, ele cometeu um homicídio durante o carnaval no centro de Lambari. No sábado de carnaval, houve um homicídio na cidade, onde uma pessoa deu uma facada na outra, sem qualquer motivo aparente. E nós representamos pela prisão preventiva dele. Não obstante ele já ter sido anteriormente apresentado pela advogada na delegacia, mas nós entendemos que foi uma estratégia utilizada pela advogada para tentar impedir a prisão cautelar dele. Mas tratando-se de um crime grave, um crime contra a vida, nós não titubeamos e representamos pela prisão preventiva dele. E hoje aproveitamos o ensejo, que contamos com uma operação com 200 policiais, e efetuamos também a prisão dele.